Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. E aqui estamos para as notícias do mês de Março. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vamos lá então começar, é claro, pelas notícias cá da casa. E foi neste mês que saiu finalmente a nossa segunda entrevista internacional aqui do TT. E desta vez foi com nada mais, nada menos, do que com o Ted Naismith. Sim, o grande fotógrafo, um dos maiores e mais conhecidos ilustradores da obra de Tolkien. Por isso, já sabem, fiquem aqui atentos ao canal porque vem aí muito conteúdo magnífico e é claro, se ainda não viram esta entrevista, estão à espera do quê? Quero também referir que o Sérgio participou também na leitura coletiva do Hobbit organizado pela Aniel da página Leia Antes de Morrer. Em Fevereiro, eu e o César participámos em dois dos episódios finais e já em Março, o Sérgio participou no episódio onde falou sobre a providência divina em O Hobbit. Agora a Aniel está a promover a leitura coletiva do Senhor dos Anéis, por isso passem lá na página dela. Foi também este mês que tivemos finalmente o regresso do nosso quadro, o TT Lewis, onde abordamos, em vez de ser a vida e obra de Tolkien, onde abordamos a vida e obra de C.S. Lewis. O quadro regressou com a Gabi, ou com a Gabrielle Sautier, e ela fez a resenha do livro A Abolição do Homem. A Gabi tem também um Instagram e um canal de YouTube chamados Falei Com Amor e vou deixar, é claro, todos os links aqui em baixo na caixa de descrição. Agora vamos passar às notícias sobre a série e ainda tivemos algumas coisas. Em primeiro lugar, o ator Tom Budge, que fazia parte do elenco da série do Senhor dos Anéis do Prime Video, saiu da série. Ele fez um post no Instagram onde disse o seguinte. É com grande tristeza que escrevo que saí da série de TV, Lord of the Rings, da Amazon. Depois de recentemente ter visto os primeiros episódios que foram gravados no ano passado, a Amazon decidiu ir noutra direção com o meu personagem. Eu tenho de agradecer a toda a equipa criativa pelo seu encorujamento em tentar algo no qual eu acreditava ser novo, emocionante e belo. E agradeço sinceramente ao elenco e à equipa extraordinárias pelo seu amor, apoio e amizades nesta experiência difícil e invulgar. E, infelizmente, há coisas que simplesmente não podem ser. E o curioso é que ele, ao fazer esse post, em vez de ser uma foto, foi com um vídeo, um vídeo de uma música de Johnny Cash que se chama Ring of Fire, o Anel de Fogo. Pelo que parece, houve aqui algumas divergências no que toca a respeito à personagem de Tom Budge. Veremos. Veremos que personagem ele interpretava. E para celebrar o Tolkien Reading Day, o dia de ler Tolkien, dia 25 de Março, a Amazon Prime Video publicou esta foto aqui, onde podemos ver uma claquete, numa praia neozelandesa, supostamente, e lá podemos ver que temos o nome da série arriscado, mas temos lá o nome do diretor de, pelo menos, do terceiro episódio da série. Wayne Sherhip. Ele é inglês, nasceu em Oxford, tem 40 anos e é formado em design gráfico e trabalhou em filmes e séries como Doctor Who, Preacher, Misfits, Hunters, Patrulha do Destino e A Roda do Tempo. Série esta que é também uma adaptação da Netflix baseada numa obra de fantasia, neste caso criada por Robert Jordan. Wayne Sherhip foi indicado ao Hugo Awards, no ano passado, em 2021, na categoria Melhor Apresentação Dramática, Forma Curta, pelo episódio de Doctor Who. E também lá nessa claquete temos a informação sobre o diretor de fotografia, que é Aaron Morton. Ele trabalhou como diretor de fotografia no novo live action da Mulan, em Orphan Black, Deuses Americanos e também numa nova série de fantasia, mas neste caso a Netflix, Sombra e Ossos, baseado na obra criada por Lee Bardugo. O deadline avançou também nesse mesmo dia, que Wayne Sherhip não está apenas a trabalhar como diretor, mas também como co-produtor executivo nos próximos quatro episódios da série. Sabemos que Juan Baiona trabalhou nos dois primeiros episódios e agora Wayne Sherhip está a trabalhar nos próximos quatro. Wayne Sherhip disse o seguinte, É uma honra ser convidado para entrar no mundo de Tolkien por G.D. Payne e Patrick McKay, que são os showrunners e produtores executivos da série, e pela Amazon Studios. Todos os dias anseio por trabalhar com esta incrível equipa aqui na Nova Zelândia, enquanto contribuímos humildemente para o legado das maiores histórias alguma vez contadas. Bem, vamos lá falar de lançamentos do mês agora. Está grave. Vamos começar por aquele que é o mais importante para nós. No dia 25 de Março, o Submarino lançou uma edição especial do Sr. Zanés e do Hobbit. Um box Pocket Edition, edição de bolso, em cor sintético, de luxo. Isto era tudo segredo. E fomos nós aqui no Tolkien Talk, um vídeo que o César gravou, que saiu ao ar no dia 24, um dia antes do lançamento. Foi nesse vídeo que nós revelámos este box, esta Pocket Edition, para o mundo. E quando lançámos, quando anunciámos o livro, ele tinha também um cupom de desconto aqui do Tolkien Talk, para vocês comprarem o artigo ainda em promoção. É uma honra estar associado a este lançamento, termos sido nós a revelar ter o cupom de desconto para vocês. É também importante referir que durante algum tempo tivemos o nosso vídeo, a resenha do box, em destaque na página do Tolkien do Submarino. Por isso, só podemos dizer mais uma vez, obrigada, tudo isto seria impossível ser vocês aí desse lado. Neste mês de Março, começaram também as pré-vendas para dois novos lançamentos da editora, duas novas traduções, duas novas edições. No caso, temos Ferreiro de Bosco Maior, na antiga tradução Ferreiro de Bosco Grande, no original Smith of Wooten Major. E também o lançamento de Mestre Gil de Aldeia, antigamente Mestre Gil de Ham, e no original Farmer Gills of Ham. E tivemos... A revelação de mais duas edições do Senhor dos Anéis, neste caso pela editora original, pela HarperCollins Britânica. Duas edições de luxo, quer dizer, uma é luxo e a outra é luxo plus. Então, temos aqui a edição mais baratinha, que custa 60 libras. É esta edição de capa dura, capa branca, com a arte original do Tolkien. E depois temos aqui a pintura trilateral, com o fundo vermelho, com a estenguar, com a inscrição do anel, em branco. E depois temos ainda esta edição, que é luxo luxo, custa 150 libras, e é em preto e vermelho, como vocês estão a ver aqui. Tem o vermelho em tecido e em pele, tem efeitos em dourado e tem ainda uma sleep case. O que estas edições vão ter de especial é que vão conter 30 artes pela mão do próprio Tolkien. Artes estas que nunca tinham sido lançadas no Senhor dos Anéis. Temos desenhos, esboços e mapas. E temos ainda dois mapas removíveis criados pelo Christopher Tolkien. E as edições têm, é claro, uma nova revisão e correção. Temos também dois novos livros de C.S. Lewis em pré-venda. Temos as cartas de C.S. Lewis, que são originalmente de 3 grandes volumes, mas esta versão é um volume único que compila algumas das melhores cartas desses 3 volumes, e serve como uma obra de introdução às correspondências de C.S. Lewis. A curadoria das cartas foi feita por Walter Hooper, secretário de C.S. Lewis, e que depois foi o conselheiro literário do seu legado. Esta obra é inédita no Brasil e de grande valor para os estudos do autor em todos os âmbitos, seja académico, literário ou de entretenimento. Encontramos correspondências para J.R. Tolkien, Dorothy L. Sawyers, Owen Barefield, Arthur C. Clarke, outros amigos íntimos e também familiares. As cartas tratam de todos os interesses de C.S. Lewis, teologia, crítica literária, poesia, fantasia, histórias infantis, entre outros temas. Temos também a pré-venda do novo livro, Milagres, uma obra já conhecida aqui no Brasil e que estava numa outra editora. O livro ganha uma nova tradução, trabalho gráfico e entra para a categoria apologética de C.S. Lewis. Tivemos também agora uma grande notícia pertinho do final do mês. A multinacional News Corp, que é uma empresa de comunicação social americana que se foca em jornais e publicações e que é também a empresa à qual pertence a HarperCollins, irá comprar a Yutan Mifflin, a editora que tem os direitos do Senhor dos Anéis nos Estados Unidos, irá comprá-la por 349 milhões de dólares. O objetivo é fundir a Yutan Mifflin à HarperCollins, mas, no entanto, isso não significa que a Yutan Mifflin deixará de assistir. A Yutan Mifflin é uma editora que tem direitos de Tolkien, de George Orwell, Robert Penn Aaron, entre muitos livros infantis e também bestsellers de receitas, de culinária e de lifestyle. Foi também neste mês que finalmente saiu o trailer do jogo O Gollum, anteriormente tínhamos apenas um teaser, desta vez temos Gollum em Mordor. Conseguimos ver que ele está em Mordor, depois temos ali orques e algumas criaturas que estão a trabalhar, temos também morcegos, aranhas, pelo que dá para entender que ele anda ali na zona de Xilob, naqueles túneis perto de Giritungul, mas temos apenas Mordor e pelas imagens que já tínhamos tido do jogo, sabemos que ele supostamente se encontra também, digamos, em Treva Mata, quem sabe. O trailer não revela grandes coisas, vemos apenas como é o personagem Gollum e vemos como é que é assim o cenário e ouvimos também a sua voz que é bem semelhante à voz de Andy Serkos, mas eu diria que parece-se um pouco mais infantil, assim também como todo o aspecto do jogo. Em relação a figurinhas a lançamentos colecionáveis deste mês, a Weta Workshop lançou uma nova figura da Classic Series, desta vez temos aqui a Galadrelle Majestosa e é a Galadrelle que vemos em O Hobbit. Temos também uma nova estatueta do Primor Studios onde temos esta cena com Frodo e Gollum e a Iron Studios revelou também que iremos ter uma nova figurinha de Boromir. E a Asmus Toys anunciou também que iremos ter uma nova gama de figuras fofinhas do Senhor dos Anéis. Parem de fazer coisas fofinhas, por favor. Agora quero referir algo aqui que não é uma notícia, mas é bem interessante. Então, como vocês sabem ou então podem não saber, agora a Disney Plus tem mais uma série da Marvel de Falcon and the Winter Soldier, o Falcão e o Soldado de Inverno. E quando eles os dois estão a discutir, o Sam, o Falcão, diz que eles lutam sempre com o Big Trio, o Big Trio, que é o grande trio, que são feiticeiros, aliens e androids. E o Bucky Barnes, o Soldado de Inverno, diz o seguinte, sim, feiticeiros, e agora vamos voltar com quem? Com o Gandalf. E o Sam me pergunta, Gandalf, como é que tu sabes quem é o Gandalf? E o Bucky Barnes diz, eu li o Hobbit em 1937. Porque como vocês sabem, o Bucky Barnes nasceu lá na década dos anos 10, dos anos 20, bem há imenso tempo. Por isso, quando o Hobbit saiu, ele já era um menino crescido. Neste mês, falando em datas importantes e aniversários, tivemos, é claro, como já referi, o Tolkien Reading Day no dia 25 de Março, o dia de ler Tolkien, que é uma celebração criada pela The Tolkien Society em 2003 e remete à data em que foi destruído o Anel e a destruição de Barad-dûr e de Sauron, dia 25 de Março. Todos os anos é definido um tema, o tema deste ano foi Hope and Courage, a esperança e coragem. Foi também no dia 3 de 3 de 1983 que foi lançado pela primeira vez o livro The Monster and the Critics. E tivemos também neste mês os aniversários de Lee Pace, o Rei de Thranduil e também o aniversário de Laurence Macquarie, que é um ator que interpretou vários personagens, Lourdes, Rei Bruxo, Gothmog em O Senhor dos Anéis e Bolt em O Hobbit. E é isto, pessoal, encerramos assim as notícias do mês de Março. Entramos agora com toda a força para o mês de Abril e que venham muitas mais. Por isso, vocês já sabem, deixem like aí em baixo, comentem o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar seguindo as nossas redes sociais e seguindo também o nosso blog. Também nos podem ajudar através da Amazon comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. E não se esqueçam de passarem lá pela nossa página do Submarino onde temos lá diversos itens e diversos livros selecionados que vocês podem comprar através da nossa página. E ainda nos podem ajudar tornando-se padrinhas ou... padrinhas? Madrinhas ou padrinhos aqui do canal. Ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso e ainda se podem tornar legendários ajudando-nos com as legendas para os nossos filhos aqui do canal. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. E um grande beijinho.